Eu olhei esse contorno e fiquei pensando, será? Será que dá certo? Aqui é tudo cremoso, deixa eu mostrar de frente pra vocês verem como que é. Chamarei esse contorno de gata angorá. Dá uma olhada. Vem um negócio aqui, vem um rolê que subiu lá, desceu a culá. Vou fazer, vem comigo. Já estou aqui com a minha sombrancelha. Já estou aqui com a minha sombrancelha camuflada, tá tudo certinho, bonitinho. E vou começar a fazer esses contornos. Hoje eu vou usar somente a minha base pra fazer tudo. Tenho aqui minhas mãos, os oito tons da base. Então vou mostrar um por um pra vocês. E vou falando os nomes, pra vocês ficarem cientes de qual que é base, qual que é qual, ok? O primeiro tom é esse daqui, é o Ivory, tá? Conforme eu for colocando, vocês vão ver no mais escuro e mais claro. Vocês já vão saber qual que é os tons. É o natural, tá? Ele é um pouca coisa mais escura que aquele tom anterior que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é o Sand Beige. Esse daqui é o tom que eu mais gosto. Esse daqui geralmente é o tom que eu mais uso misturado com o Caputino, pelo fato de eu fazer bronze. Então a mistura dos dois tons acho que fica ótimo pra minha pele. Esse daqui é o Pecan. Depois tem um tom mais escuro, que é o Caputino. Depois a gente já vem pra um tom um pouco mais escuro, tá? Porém ele já fecha mais, ele já sai mais daquela pegada mais amarela. E já vem mais pra esse tom, mais puxado pro... Como que eu posso dizer? Mais pro frio, tá? Esse daqui é o tom Irmãs, que é vocês. Boa tarde. Nós temos o Antônia, tá? Esse daqui é o Antônia. Ele é mais escuro que o tom anterior. E ele já esquenta um pouco mais que aquele outro. E por último, o tom Lúcida, tá? Que é o tom mais escuro que tem. Então eu vou usar todos esses tons pra fazer aquele contorno. Eu acho aquele contorno bem problemático. Mas eu quero fazer ele pra ver qual que vai ser o resultado. Eu vou tentar aplicar com o Kabuki mesmo. Ó. Pelo que eu entendi, é assim. Aqui. Ó. O tom mais claro. Eu consigo explorar bastante os tons na minha pele. Pelo fato de eu ter... A minha técnica de pele ser uma técnica que eu uso bastante luz e sombra. Ai, Diego, mas eu não gosto da sua técnica de pele. É só fazer como você já faz na sua casa. Aqui, ó. Pelo que eu percebi, o contorno dela na parte da testa tá bem padrão. Ou, se não está padrão, já foi esfumado. Eu vou colocar mais ou menos como que seria o contorno fazendo aqui. Ok? Agora eu já vou pro último tom. Que é o tom Lúcida, tá? Ó. Aí, ó. Veio. Ela veio, manas. Aqui. Aqui. Tá? Aí, vem aqui, ó. Corta isso aqui, tá vendo? Aí, vem e faz aqui, ó. Então, eu vou fazer o contorno aqui do nariz, ó. Corto aqui. E desço pra cá. Aqui, ó. Venho aqui e faço um bico aqui. Deixa eu não desperdiçar a base. Eu vou aplicar um pouco aqui. Aí, nós vamos vir com a cor Antônia. Antônia, tá? Desculpa, sua Antônia. Sobretom aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Fumada. Tá? Esse aqui é por minha conta e risco. Aí, ó. Peca. Já usa a usada. Aí, ó. Olha a diferença do tom, um pro outro. Tá vendo? Ele é um pouco mais amarelado, tá vendo? O certo era eu aplicar com o pincelzinho mais preciso. Mas como eu vou esfumar... Então... Agora, eu vou colocar a base caputino. Pra poder fazer a sobreposição final aqui nessas partes que faltaram bases, tá? Ó. Aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. Com um pãozinho mais claro. E vou fazer a aplicação aqui, ó. Ó. Só pra finalizar. Agora, nós vamos começar o esfumado disso aqui, tá? Pode aplicar bastante bruma, porque... Eu demorei muito. E fiz foto, e fiz todo um rolê. Então, secou bem aqui, tá? Depois, eu aplico só uma base aqui embaixo. Eu não esfumo com esponja. Esponja, eu uso pra sentar o produto. Então, eu vou usar pincel Kabuki. Então, eu vou começar do escuro para o claro. E já venho esfumando ele com o blush. Tá? Então, você tem que ir esfumando e deixando. Aqui, eu já tô emendando na outra cor, tá vendo? Ó. Como eu apliquei a bruma, então ele tá bem gostosinho pra esfumar. Mas como eu queria seguir meio que a técnica... Então, ó. Já vou começando a entrar com o escuro dentro do claro, tá vendo? Ok. Não gosto de esfumar ele. Ele junto. Porque senão, mistura demais. E eu gosto do meu nariz bem fininho. Mantendo sempre o desenho daquilo que foi feito. Daquilo que você fez. Ó. Aqui, a gente já vai esfumar. Que a gente vai fazer aquela técnica Kardashian. Que é já deixar o olho já meio que pré-pigmentado com o escuro. Tá vendo? Tá vendo? Que já fica um marrom no olho. Tá vendo? É uma dica muito boa que eu dou pra vocês. Não limpa no papel. Muitas pessoas que maquiam, eu sempre vejo que elas limpam no papel. Não limpa no papel. Limpa no pano. Porque o pano, ele limpa melhor o pincel. Tá vendo? Ó. Pode ir trazendo ele aqui um pouquinho, ó. Pra poder dar uma profundidade. Pincelzinho de ferré pra fazer a bolinha. E o pincelzinho... Pincel pra poder fazer o cabinho. Tem problema. Ó. Próximo. As minhas considerações finais sobre esse contorno. Tá? Eu usei as minhas bases que vocês viram. Foi super de boa, assim, na questão pra esfumar. Achei ótimo. Achei maravilhoso. Vou selar e vou vir com o resultado final. A única coisa que eu preciso entender aqui... É... Cadê o rosa do pó? Alguém me ajuda a achar o rosa do pó? Porque eu não tô achando. Mas enfim, um dia a gente acha. É sobre isso. Beijo.